Trazer a natureza para dentro de casa é uma grande tendência, porque faz toda a diferença. A água é um desses elementos. E quando você consegue trazer a água com um aspecto extremamente natural, aquela natureza realmente dentro da sua casa? É este o ambiente que nós estamos. O nosso convidado, Rafael Silva. Rafael, este projeto que você traz desta piscina, sem palavras. Lelinha, sem palavras. Mais uma vez, a Color Mix surpreendendo a gente com seus produtos. Isso aqui é uma novidade deles, que é a Pedra Sabão, o Forest Green, que traz essa visão de uma água natural. Nesta casa se encaixou direitinho por questão da natureza. Nós temos bastante jardim, então ficou sensacional. Ficou maravilhoso, gente. Bom, o projeto é lindo, você está de parabéns. Você fez aqui uns pisantes no meio da piscina. Na verdade, essa piscina você divide ela numa piscina e isso aqui é tipo um... Isso. Na realidade, aqui a gente já tinha uma piscina de 4 por 8, onde a gente fez uma reforma acrescentando algumas formas aditivas nela. Então a gente acrescentou o spa, acrescentou a prainha, mudando o formato. E para deixar mais moderna, mais aconchegante, eu coloquei os passantes, onde você atravessa de um lado ao outro, passando pela piscina, mas sem pisar na água. Não, gente, esses passantes... Bom, a gente está aqui num deles. A água é uma deliciosa. E o efeito que esse revestimento, né? Sim. Pode chamar de revestimento. É uma pedra natural, pedra sabão. É uma pedra natural. Gente, olha, Florença Color Mix está de parabéns. Está de parabéns. E é engraçado que além de ficar uma coisa linda, porque, gente, fica lindo, você tem um... Parece que uma energia é diferente, né? Com certeza. O fato de você entrar na água para relaxar, você tendo um efeito visual desse, é outra coisa. Você sabe que você falou uma coisa que é verdade. Na verdade, nós estamos falando dos sentidos, né? Então, quanto mais você usa os seus sentidos, digamos os cinco sentidos, que é o toque, que é o visual, que é o cheiro, tudo faz com que você viva uma experiência. Isso mesmo, é isso mesmo. O momento fica muito mais agradável, é outra situação. É ótimo. E eu vi aqui que você continuou, que você fez um painel com o mesmo revestimento? Isso. O legal dessa pedra também é que ela tem dois efeitos. Quando ela está seca, ela tem uma coloração mais clara. E ela molhada traz essa coloração mais esverdeada. Nessa parede, eu subi o painel para dar continuidade ao restante da piscina e foi aplicada uma resina para ela ficar sempre com o efeito molhado, igual o da piscina. Então, ela sempre realça a cor dela molhada. Olha isso. Que é o que fica mais bacana. Porque, na verdade, na piscina ela tem um efeito que a gente vê que cada lugar tem um tom. Isso. Mas, assim, foi aplicada a resina as duas primeiras fiadas, para sempre que é evaporar um pouco de água, ela continuar com o efeito molhado dela. A cor natural dela molhada é essa do fundo da piscina, é esverdeada, é esse lindo. Lindo. Gente, é muito lindo. Vocês não têm noção. Eu estou apaixonada. Ai, que vontade de ter uma piscina dessa. A gente tem vontade mesmo. Bom, aqui, na nossa região toda, as pessoas gostam de ter piscina em casa, né? Com certeza. Hoje faz parte, desde a concepção do projeto, o cliente já vem pedindo a área da piscina. Para não esquecer a piscina. É muito quente, né? Na nossa região. Então, é quase que uma obrigação. E eu acho que a área da piscina, ela, como já diz no próprio projeto, é a área de lazer. É o lazer da pessoa, né? Com certeza. Você chegar à tarde do trabalho, estressado, cansado, com uma piscina dessa, a primeira coisa que você vai fazer é dar uma ponta. Nem fale, é o que a gente vai fazer já, já. Mentira, vamos nada. Mas, olha, parabéns. Um projeto maravilhoso, que a gente vê que a composição que você fez, você compôs com um branco. É um outro revestimento que ficou super bonito. A intenção era isso mesmo, ressaltar a piscina. Então, colocamos bordas brancas, os pisos que estão em volta são tudo da Solarium, também vendido pela Color Mix Florença. Optamos por branco também e brincamos com a madeirada, simulando um deck também da Solarium. Tudo Color Mix Florença. Tudo Color Mix Florença. Eita, que eles são demais mesmo. E você está de parabéns mais uma vez. Muito obrigada. Mais um projeto do Rafael Silva, esse grande arquiteto que vem trazendo dicas e mais dicas para a gente. Mais uma dica antes da gente finalizar. Vamos lá. Esse tipo de revestimento, ele cabe para qualquer tamanho de piscina? Ou tem que ser piscinas de grande porte? Não, ele cabe para qualquer tamanho de piscina. Desde uma piscina grande a só um spa. Sendo de alvenaria, a gente pode assentar ela tranquila. Parabéns mais um projeto deste grande arquiteto Rafael Silva. Um projeto super bacana que a gente vê que a piscina, ela cabe em qualquer lugar. Isso, Lelinha. Não é só porque nós estamos filmando esse tamanho de área com essa piscina maravilhosa que os terrenos menores também não aceitam a área bonita. A gente consegue fazer qualquer tamanho, desde uma piscina a um spa. e encaixa em qualquer espaço. É, isso mesmo. Esse é o Rafael, querido. Parabéns. Obrigado, Lelinha. Mais uma vez. E o nosso decore levando para você sempre o que há de melhor para você realizar o seu sonho. Os nossos agradecimentos à Color Mix Florença, que tem revestimentos, mais que isso, acabamentos finos que inspiram. Obrigado, Lelinha. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto